Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, hoje o vídeo é inspirado em um vídeo que eu fiz lá no canal do Enaldo Inclusive, eu participei e gostei muito da ideia, então Enaldo, obrigado, essa ideia foi muito boa E eu vou tentar fazer essa ideia com a Natália, minha namorada, que inclusive correu lá pra dentro, não sei porquê Acho que ela foi arrumada Enfim, a ideia é a seguinte, como vocês virem no título, eu vou fazer no chão aqui um círculo vermelho E a Natália vai ter que sair correndo pela casa e pegar o que ela conseguir pra colocar dentro do círculo Tudo que você conseguir colocar dentro desse círculo é seu Tudo que você conseguir colocar é seu Eu vou ter que te dar, entendeu? Pensa bem, porque se você lotar demais o círculo com coisas bobas e quiser colocar uma outra coisa Você não pode tirar nada do círculo pra colocar outra coisa, tá bom? Então, pensa bem, é uma chance de ouro E pode pôr coisas empilhadas? Empilhadas uma em cima da outra? Ah, cadê do círculo? Poder pode, só que pode ser que ela caia pra fora do círculo Aí se cair, perdeu Não, se cair, você pode tentar empilhar de novo Só que, assim, se não der pra empilhar, se ela ficar caindo, aí não vai dar pra você levar Então, enfim, a dinâmica do vídeo é bem simples, né? Tudo que ela conseguir colocar no círculo, eu vou ter que dar pra ela Não sei nem porquê que eu tô fazendo isso Eu fiz isso na casa do Reinaldo, ganhei um monte de coisa que eu tive que levar pra casa E agora eu vou fazer com ela aqui na casa nova Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like se você quiser que eu traga mais vídeos como esse aqui no canal Com outras pessoas também Então, deixa bastante like se você gostar Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Porque você não vai perder nenhum vídeo que eu posto aqui E eu tô postando muito vídeo legal pra vocês, entendeu? Então, se inscreve no canal pra você não perder nada do que eu posto E se você já for inscrito, me segue no Instagram Vai ser o que tá faltando, entendeu? Se você já é inscrito no canal e não me segue no Instagram Então, tá faltando alguma coisa aí Agora, se você me segue no Instagram, é inscrito no canal e deu like no vídeo Acabou Vamos começar esse vídeo? Vamos Vamos lá Eu vou, então, utilizar esse pincelzinho que, inclusive, é seu Eu peguei pra usar Não, mas eu juro que vai dar certo Você vai lavar, né? Vou lavar E essa tinta vermelha aqui, tá? Tá um pouco suja de outras cores porque a gente já gravou outros vídeos com ela Eu vou usar pra fazer círculo no chão e podem ficar tranquilos que essa tinta sai Ela sai com água, é aquela tinta que você joga a água e ela é totalmente solúvel Então, amor, grava pra mim Eu vou tentar fazer esse círculo aqui já Eu acho que eu nem vou precisar desse pincel pra falar a verdade, ó Eu acho que eu consigo muito bem simplesmente fazer o círculo Olha isso Vou só completar aqui que ele ficou incompleto e pronto Perfeito Não ficou tão perfeito Mas dá pra perceber que é um círculo Eu posso tentar até arrumar aqui, ó Ficou desarrumado E aí, tá vendo? Só pra completar o círculo de uma vez por todas E eu acho que ficou legal, amor Você gostou? Gostei, gostei Só achei pequeno, né? Não vai caber nada Não, você queria um círculo grande Você conseguir colocar o que você quisesse, né? Queria um círculo grande Não, esse círculo aqui tá de bom tamanho Vamos lá, então? Vamos Preparada? Preparada Então, agora, a partir de agora, a câmera é com você Você vai ficar com a câmera e vai sair correndo por aí pela casa Procurando itens pra colocar no círculo vermelho Então, vamos começar em 3, 2, 1, valendo Gente, gente, vou pensar aqui o que eu vou pegar, hein? Eu não sei onde que eu entro e o que que eu pego Eu posso pegar tudo que eu quiser, hein? Hum, deixa eu ver Eu não sei se vai caber, mas eu acho que eu vou tentar Sempre quis ter um violão Vamos ver se cabe esse violão Se o violão é bom Tipo, acho que cabe em pé, assim, ó Só tem que ter um jeito de deixar ele paradinho Vamos tentar? Primeira coisa que eu peguei foi o violão Pra tentar levar lá Voltei Ai, meu Deus, não Quem vai caber o violão aí? Vamos ver, hein? Ó, segura aí que eu vou pôr Não vai conseguir deixar ele em pé E agora? Solta ele Ele não vai ficar O violão não vai dar Não ri, não Que eu posso colocar o que eu já atrás dele E ele vai ficar em pé Como? Não sei, tô pensando Vou deixar ele aqui, por enquanto Me dá esse aqui que eu vou pegar mais coisa ali dentro Vamos ver Vou entrar sempre nesse quarto aqui Porque ele tem bastante coisa Gente, tem um secador aqui É do Brenner Acho que eu quero ele Sabe por quê? O meu secador de cabelo estragou Então vou levar ele Acho uma boa aquisição o secador Bem legal, né? Voltei Não, o meu secador você não vai pegar, não Vou sim Você sabe que ele vai caber, né? Meu secador Você sabe que eu sou apaixonado com esse secador É o melhor secador que eu tenho Por favor Meu secador, não Como é que eu vou secar meu cabelo? Segura aqui E eu vou dobrar esse fio todo Pra caber direitinho, ó Não 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 Meu secador, não Ah, mas só pelo lado bom Se eu colocar o secador Não vai dar mais pra colocar o violão É, mas eu prefiro o secador Então, me dá aqui de novo Eu vou lá de novo Procurar alguma coisa Tô pensando aqui Eu peguei o secador Ele tem uma mini prancha Só tem que encontrar onde que tá Vamos procurar Hum, aqui não tá Também não Será que tá no banheiro do nosso quarto? Olha Que bagunça Mas não tá aqui O babyliss eu poderia pegar Mas já é meu Então eu não vou pegar Vamos voltar lá Que eu acho que tá lá, hein Hum, não tá aqui Ah, eu não olhei nas gavetas Achei É uma mini prancha Amor Tá, é demais Você já levou meu secador de cabelo Agora você vai levar minha prancha também? Claro E meu cabelo eu vou arrumar ele com Beleza que eu tô precisando arrumar melhor Mas como é que eu vou arrumar ele? É porque eu peguei o secador E aí eu já tinha que pegar a prancha Segura aqui Vou colocar aqui a prancha Facilmente Já sei Eu só não sei se vai caber direitinho Mas eu amo E eu tenho certeza que muita gente gosta também Vou pegar agora O banco imobiliário Nossa, eu amo jogar isso aqui Tan, 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 tan Olha o que eu peguei Banco imobiliário Eu posso desistir desse vídeo? Não E segura aqui pra mim Como é que você vai colocar isso aí nesse espaço pequeno, amor? Não vai caber Amor, não Ah, não tô acreditando Pouco certinho Não, eu não tô acreditando nisso não Me dá isso aqui de novo Gente, eu acho que naquele quarto lá Vamos só dar uma conferida nas gavetas Pra ver se tem alguma coisa interessante Ó, aqui não tem mais nada Nem nessa É, acho que acabou Vamos lá pro outro quarto Vamos ir vendo aqui O que que tem? Deixa eu pensar Tive uma ideia muito boa O fone dele Esse fone aqui, ó Ele é perfeito Obviamente que eu vou pegar Isso aqui é a coisa que eu mais quero É a cara dele Agora eu peguei uma coisa Que você gosta muito Essa é a sua preferida, eu acho Eu também gosto muito Então acho justo Quer ver? Aqui Um Dois Três E Tcharam Não, isso não amor Meu Airpods não Amor não Meu Airpods não Sério, sério, sério Tá exagerando Não Tá demais Vamos parar por aqui Eu acho que ali ó O círculo já tá bem preenchido Já pode levar Tudo que tá no círculo Mas o meu Airpods Por favor Eu vou levar porque eu gostei muito Segura aqui Ai Pô aqui ó Pior que ele cabe em qualquer lugar que você quiser Ele é pequeno E é simplesmente muito melhor do que qualquer outro desses aqui ó É pequeno mas é muito melhor Eu só tô pensando em pegar mais algumas coisinhas e ele acabar Você sabe que esse Airpods eu ganhei no vídeo do Enaldo E você tá simplesmente pegando ele de mim como prêmio também Exatamente aqui ó É a vida Agora eu vou ali que eu vou pegar mais coisa Vou voltar no quarto pra ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente pegar Deixa eu ver Esse baralho Eu gosto muito de jogar Então eu vou levar esse baralho Quem já jogou o copo de água? Comenta aí embaixo quem já jogou Eu vou levar o baralho pra eu jogar copo de água lá em casa Amor Olha o que eu peguei Não quero olhar Eu peguei o baralho pra jogar copo de água Ah amor Ah esse aí pode pôr Esse aí você vai jogar comigo mesmo É verdade Se vocês já jogaram copo de água É tipo muito legal Se já tiver jogado Comenta aí embaixo se vocês gostam Quantos copos vocês já tiveram que tomar Vou colocar aqui Coube direitinho Bom que você preencheu espaço Não mas eu posso pôr coisas em cima do baralho Vou lá ver se tem mais alguma coisa Mais coisa? Ah só mais umas zinhas Tô indo lá já Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Hummm O óculos Vou levar esse aqui Porque eu amo também esse óculos Amor Não Meu óculos não Seu óculos Quem segue ele no Instagram sabe que ele só faz coisas com esse óculos Só fica com esse óculos Não Pelo amor de Deus amor Não Meu óculos não Sério Meu óculos é bonito demais Não Vou te dar uma trégua de óculos aqui E vou pegar pra mim Não Você tem que pôr no círculo Se você não pôr no círculo não é seu não Mas eu vou pôr Só tô te mostrando Olha só Posso pôr até pôr em cima do baralho Já tá triste né Oh meu Deus Então meu bem Eu vou pegar só essas coisas Não vou pegar mais Porque eu tinha pensado em pegar algumas outras coisas Vou pegar só essas Vou ser boazinha Acabou? Acabou Então quer dizer que eu vou ter que colocar isso tudo aqui? Exatamente Isso tudo aqui é meu Vou levar pra mim e casa Ai pelo menos Você não colocou meu violão maravilhoso Que eu Ai Eu ia ficar morrendo de saudade E você nem sabe tocar Então você ia levar ele à toa Enfim galera Basicamente foi isso Ela vai levar bastante coisa que eu queria Por exemplo secador de cabelo e prancha Que não vou ter como usar Eu posso te emprestar O meu fone Eu não tô acreditando que você tá levando o meu fone Ai mas O vídeo é esse então Vai ter que ser isso né Se vocês gostaram do vídeo E quiserem que eu traga outro vídeo como esse Só que agora pode ser até o contrário Eu colocando coisa no círculo vermelho Pra ela me dar Deixa bastante like Não se esqueça de se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo E de me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí pra vocês Tamo junto galera Eu vou terminar esse vídeo um pouco triste Mas É nóis Um beijo Tchau 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 Tchau